Bem-vindos à Mesa do Canto, hoje sem o Paulo Barracosa, numa ausência justificada por motivos de força maior, mas temos o João Cavaleiro e o Luís Caetano, hoje com tema livre, embora tenhamos aqui dois temas para falar, sobre turismo, ou não esteja a decorrer nesta altura a BTL, que termina este fim de semana, conviseu a apresentar em Lisboa os embaixadores no ano para visitar Viseu. João, o que é que trazes hoje sobre o tema alargado? Esta proposta de falar sobre a Bolsa de Turismo de Lisboa é realmente aliciante, porque é realmente uma grande festa do turismo nacional, um acontecimento cheio de desafios e propostas fundamentais para estimular o turismo interno, fator importantíssimo para a dinamização regional, nós que andamos aqui a falar dos valores da valorização do território, e para a redução da sazonalidade turística, bem, nós recordamos-nos bastante daquele slogan do faça-feiras cá dentro, não é? Portanto, é também uma oportunidade de encontrar novos negócios, novos clientes, mas também de tomar o pulso à concorrência, de analisar e antecipar as tendências do mercado e de aliar a inovação à competitividade. Outro fator importante promovido pela BTL é a Bolsa de Empregabilidade, que foi criada ao ano passado, e que pode significar para muitos um novo caminho, uma nova oportunidade de realização profissional. Neste espaço, com certeza, os visitantes vão encontrar novos destinos, novas soluções turísticas, uma ocasião de comparar preços, num ambiente de festa, alegre e colorido, como costumam ser estas realizações, e onde a boa comida, o bom vinho e a animação vai promover um convívio agradável a quantos o visitarem. Realmente nós temos, no nosso país, este ano e no ano anterior, o turismo foi determinante até, como nós ouvimos os nossos governantes, para se conseguir cumprir o déficit a que estávamos obrigados, e por isso faz todo sentido continuar a aportar na sua divulgação, principalmente se a cada momento fomos capazes de criar oferta diferenciada e de qualidade. Não devemos, no entanto, esquecer, nós por vezes avançamos, vamos um passo além da perna, um passo maior do que a perna, porque não devemos é esquecer que há uns anos a esta parte a conjuntura internacional tem sido extremamente favorável. Os problemas que alguns países tradicionalmente concorrentes na área turística, como a Turquia, a Tunísia e mesmo a própria Grécia, desviaram milhões de turistas para outros locais, um dos quais o nosso país. Ou seja, nós neste momento somos privilegiados porque há um fluxo anormal de turistas que querem visitar o nosso país e que sabem que é um país seguro, um país onde se come bem, onde as pessoas têm uma relação com os visitantes muito agradável. Portanto, vivemos um ciclo de alta procura pelos nossos serviços turísticos, mas como em todas as desatividades, acho que temos de estar preparados para o contrário, para o reverso da medalha, porque como todos os ciclos, depois da maré alta vem a maré baixa e podemos cair no erro de irmos muito mais além do que é que o que podemos fazer e quando chegar a essa altura termos demais para aquilo que nós podemos oferecer. parece-me que é muito importante, no entanto, que parecem a mim ser muito importantes este tipo de eventos porque realmente podem neles começar-se a preparar esse ciclo de menor procura e como? Realmente através da criação de novos negócios, da aposta na qualidade e na diferenciação. Luís, sei que trazes outro tema para abordar, podia-te para o deixares para a segunda parte. O que é que Viseu apresentou na BTL, os embaixadores, um grupo de figuras, o que é que pareceu? Pareceu-me bem, em primeiro lugar, bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia também aos colegas de mesa, enfim, as respectivas melhoras e eu partilho muito aqui da ideia do João. Em primeiro lugar, o turismo, o turismo é um setor estratégico para o país, ponto, como é a agricultura e como são outros, mais dois ou três, e eu até às vezes penso comigo mesmo, como é que um país como a Suíça, que é tão pequeno, tão, enfim, em termos de área, tem quatro ou cinco setores, enfim, seis, pronto, para sermos simpáticos, tem seis setores de atividade e é um país que manda no mundo, nos setores onde está, na farmácia, nos relógios, no turismo, nos chocolates, enfim, manda, na finança, manda. Na agricultura. Na agricultura, quer dizer, ou seja, é um país tão pequenino, é uma coisa, porquê? Porque efetivamente, partindo até da matriz de Porter, estudou bem o que é que era o seu core business, o que é que é a minha, a minha, e foi por aí, e pronto, não tem mais nada, não é, quer dizer, porque não tem mar, não há hipótese de termos ali mar, mas tem montanha, portanto pode aproveitar a montanha para substituir o mar, e nós que temos mar, temos montanha, temos tudo isso, o turismo é para nós efetivamente uma atividade e o João deu aqui o toque, a segurança. Felizmente, todos os turistas que nos visitam sentem-se confortáveis neste território, sentem-se bem, quer dizer, vêm cá dois dias, três dias, mas nós precisamos que eles venham mais tempo, ou seja, a BTL, que é uma coisa que já acontece há uns anos, felizmente não começou desde o ano passado, tem feito este trabalho, é como aquela feira do agroalimentar, Zé Luís, que agora ajuda-me. Alimentária. Alimentária, que também tem feito o seu trabalho, e felizmente, agora o Web Summit também penso que vai conseguir deixar raízes, e, ó João, quando um turista, eu há dias tive uma experiência interessantíssima, quando digo há dias, eu posso dizer já há mais de um ano, com um grupo de turistas judeus, israelitas, no hotel de Trancoso, e eu vi um grupo enorme e depois disseram-me que efetivamente a cidade de Trancoso é muito visitada pelos israelitas, e aliás Israel é um dos destinos importantes para Portugal, em termos de recebermos a comunidade israelita cá em Portugal, que vem com regularidade a Portugal visitar as judiarias e etc. E eu disse-lhes, perguntei-lhes mesmo, mas porquê é que vocês gostam tanto do meu país? Quer dizer, expliquem-me lá. Disse, olhe, nós gostamos do seu país porque nós entramos no seu país, visitamos, andamos de autocarro, viajamos e não temos nem manifestações, nem pessoas a agardirem-nos, verbalmente, quer dizer, pelo menos que seja, portanto nós andamos aqui de barrete na cabeça, de kitchen, seja do que for, andamos como queremos e somos bem recebidos, somos bem tratados, pelo menos do ponto de vista da educação nós conseguimos isso. E como nós somos um povo que é marca Portugal, afável, e que até se consegue facilmente cruzar com outras raças, como nós fizemos, um pouco de todo mundo... Temos uma capacidade enorme de adaptabilidade. Exatamente, de adaptação. Eles vêm e sentem-se aqui como em casa, quer dizer, e viajam... Aliás, Luís, deixa-me interromper, nós damos pouca importância ao turismo judaico e ele, nessa região, Trancoso, Belmonte... Sim, sim. Toda esta região... Belmonte é uma referência para eles. Exato. É uma referência para eles. É um museu judaico, é certo. Com produtos coxar, por exemplo. Exatamente. Ainda tenho lá em casa uma das primeiras garrafas de vinho coxar que foi produzido lá. Ora, está a ver? Por quê? Porque eles sentem esta amabilidade, esta simpatia, esta forma que para nós, pelo menos para mim, e penso que para o João, e para ti, e para todos os ouvintes, é uma forma natural, quer dizer, nós não fazemos isto forçados. Somos assim, somos assim. Somos assim, não é? Somos assim. E, portanto, esta questão é fundamental. Porquê? Porque isto combate a tal sazonalidade do turismo de mar, do turismo de litoral, e eu recordo-me, imaginemos nós o nosso país sem o turismo de mar. A quantidade... Salamanca, por exemplo, os espanhóis de Salamanca preferem, em primeiro lugar, as nossas praias. E, portanto, nós recebemos, na Costa Nova, na Barra... Figueiro da Foz. Figueiro da Foz, etc. Recebemos, não é um nem dois, são centenas de milhares de turistas que vêm arrendar casa, hotel, seja o que for, a parte do hotel, o Souto Maior, seja o que for, não interessa. Sim, e depois temos uma qualidade imbatível que é na relação qualidade-prece, não é? Que somos realmente imbatíveis para... Porque senão optariam por outras propostas alternativas, bem, mais competitivas, não é? Portanto, isto é fundamental. O facto de Viseu ter criado este ano um stand na BTL, e, portanto, não é uma novidade, porque já houve outras entidades, enfim, recordo-me de as aldeias históricas, etc., que já tiveram, já tiveram e têm na BTL propostas, mas ainda bem, ainda bem que Viseu está com esta disponibilidade de fazer este caminho de captação de clientes numa feira importantíssima como BTL, que recebe os operadores, portanto, muito daquela gente que ali vai são operadores turísticos que estão à procura de pacotes, que estão à procura de propostas, e nós este ano temos Fátima, que vai ser, obviamente, em maio um acontecimento importante, e, portanto, tudo o que nós pudermos à volta, a regimentar, digamos assim... E há muita coisa naquela zona para visitar e para conhecer? Muita, 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 e o turista que vem a Fátima assiste à noite das... à procissão das velas, e assiste no dia seguinte à cerimónia com o Papa, e depois fica disponível para estar mais dois ou três dias, porque nós, por exemplo, ao João, deixa-me dar-lhes este dado que me parece importante e que eu conheço. Quando nós temos... aliás, até há quem diga, por piada, que metade da população brasileira é portuguesa e a outra metade são filhos de portugueses, portanto... Quando vem alguém do Brasil a Portugal para passar uns dias e até para conhecer a terra do pai, a terra do avô, a terra do avô paterno, do avô materno, seja do que for, Fátima é um ponto... De referência. Nevrálgico. Mas depois a pessoa fica mais uns dias, e portanto, se nós a conseguirmos captar, e a estratégia, por exemplo, do turismo do centro, pelo que eu leio e por aquilo que consulto é, um dia é bom, dois não quer demais, três, quatro, cinco, isso é que é ótimo, não é? Não é por acaso, aliás, que, João, o turismo no centro e norte de Portugal tem crescido bastante, por exemplo, em relação ao Algarve, ao tradicional Algarve, como é que olhas para isto? Com naturalidade, porque realmente o norte tem imensas coisas para oferecer, e isto também tem a ver um bocadinho com as modas, antigamente era IN ir ao Algarve, hoje as pessoas deslocam-se para conhecer muito mais, ou estão muito mais interessadas em conhecer a sua história, as coisas, as paisagens, tudo aquilo que faz o nosso país completamente diferente, que é a cor. nós no Algarve temos muito sol, temos muito amarelo, mas pelo país inteiro, principalmente pelo norte, temos os verdes, uma variedade imensa de verdes, qualquer deles mais bonito que o outro, para mim ainda mais, porque sou um suportinguista daqueles com história. E aproveitas sempre para falar disso. Mas temos o contraste, temos o contraste, e temos realmente as pessoas, que realmente são extraordinários, as pessoas do norte são diferentes, são muito mais dadas, recebem de uma maneira particular, e portanto por isso o norte é tão procurado hoje. O porto hoje, como nós sabemos, é o destino de referência, como não acontecia há tanto tempo. Portanto o porto é a bandeira do norte, e isto é o exemplo claro de porque é que as pessoas escolhem o norte. E depois temos ainda outras coisas, que é a boca, a boca é fundamental. A vista pode ser extraordinária, a companhia pode ser maravilhosa, mas depois temos necessidade de nos alimentarmos. E nós no norte comemos deliciosamente, somos extraordinários. A nossa gastronomia é impara, impara. Eu conheci, eu tive algumas pessoas que lidaram comigo e que vieram do estrangeiro, alguns japoneses, lembro-me do senhor, do senhor, o Koboyashi era de Lisboa, mas nem Coimbra havia um japonês que veio para treinar o juda da académica. Veio um ano, mas depois vou provar as feijoadas e aquelas comidas torrenárias, disse eu não volto para o meu país, o meu país é um país extraordinário, mas daqui não me tiram mais. Portanto, este... Era o Iocochi. Não, o Iocochi era de Lisboa, também era da natação, este era do juda. Pois, o Iocochi foi treinador do Benfica. Exatamente. O Alexandre foi um dos melhores, o filho foi um dos melhores representantes da natação nas modalidades olímpicas. Não, mas ele realmente, eles não querem sair depois mais daqui, porque nós, além da gente, temos também a gastronomia que é extraordinária. Luís, Viseu, neste ano do Visito Viseu, fez uma aproximação ao turismo do Porto e Norte de Portugal. Como é que vês esta aproximação, digamos assim, o Presidente da Câmara de Viseu dizia que estamos aqui a uma hora e pouco do aeroporto Sá Carneiro, o que é que isto pode trazer de mais valias para a região? Eu penso que pode ser importantíssimo, penso eu, e portanto posso estar eventualmente enganado, porque se nós, por exemplo, e faço esta reflexão com os ouvintes, nós temos o turista a chegar ao Porto e temos o Douro, o Douro com quase 600 mil visitantes ou 600 mil pessoas a subirem ao Douro, ou 600 mil já, mas nós temos o Douro. E agora temos uma realidade que, aliás, quando tivemos aqui o Vice-Presidente da Câmara de Foscoa, ele chamou a atenção para o facto de estarem a puxar o turista do Douro para depois vir a Foscoa, a Figueira Cristão Rodrigo, aquelas conselhos mais perto e o turista obviamente também não pode andar sempre em Rio, e portanto ele pode viajar de noite no Rio, uma coisa no Douro internacional que é efetivamente paradisíaco, pelo menos eu já tive essa experiência e é magnífica, mas depois nós temos que o puxar para depois conseguir ele conhecer outras realidades. O facto de nós, eu a mim não me preocupa tanto por onde é que entra o turista para Viseu, senta pelo Porto, senta por Fátima, senta por Osboa, senta por Aveiro, não interessa, quer dizer, o que interessa é que ele entre e consiga vir a Viseu e estar uma noite, duas noites, três noites, quatro noites, seja o que for. Porquê? Porque efetivamente Viseu tem um nível e uma qualidade de vida excelente, de referência, e pode, todos estes fluxos de pacote turístico, que é isto que estamos a falar, produto turístico, podem e devem incluir Viseu. E portanto, vamos ver, um turista que vem a Portugal normalmente está disponível para fazer no país de origem dele mais de 150 quilómetros para se deslocar até ao aeroporto, certo? Portanto, eu tenho um turista a chegar-me a Portugal que tem origem num raio de 150 a 200 quilómetros do aeroporto, onde ele depois apanha o avião, para vir para cá. Se nós conseguirmos ter desse turista a mesma disponibilidade para cá, chegando cá, poder ter um raio de 150 a 200 quilómetros, com todas as condições, obviamente, é ótimo porque efetivamente a área aonde ele se pode movimentar e aonde pode ter produto turístico para ser oferecido, aumenta significativamente. Dizem-me assim, está bem, mas às vezes quando a gente vai para o destino, para chegarmos lá, fazemos tudo, mas depois de lá chegarmos, é pá, queremos é paz e sossego, não é? Também pode acontecer, também pode acontecer. Eu acho muito importante este trabalho de rede, ou seja, quando eu constituo um produto turístico chamado Viseu, tenho que, obviamente, tentar arranjar ou tentar agrupar a ele todo o potencial que esta região tem e tem, certo? Sim. A Feira do Vinho do Dão de Melas, a Feira de Todos os Santos de Mangualde, seja o que for, tudo isto interessa, nós até temos grupos organizados que venham ao nosso destino, venham cá, para conhecer esta realidade. Eu acho que hoje o turismo mudou substancialmente, hoje as pessoas deslocam-se para conhecer e conseguem deslocar-se com agrado, se houver, como há no caso de Viseu, qualidade de vida, como referiu o Luís, se houver hospitalidade, como há em Viseu, se houver património, como há em Viseu, se houver gastronomia, como há em Viseu, se houver bom vinho, se houver como há em Viseu, e portanto estão reunidas as condições para que realmente eles venham. Exatamente. Bom, e o que é preciso é que eles venham. Vamos continuar neste tema na segunda parte desta mesa do canto. Voltamos então para a segunda parte desta mesa do canto, com a BTL de fundo e o turismo. Falávamos na vinda de turistas e eu recordava-me de, em 2015, ter, digamos que numa parceria com a Câmara de Nelas, ter trazido 12 elementos, porque também não são mais, vieram 13, no caso um... Mas 13 é sempre um número complicado, oh céu Luís. Um era o marido de uma das senhoras, estiveram presentes na feira do vinho de Nelas em 2015, 12 elementos da confraria feminina do vinho de Curitiba. E é curioso porque vieram em pouco mais de uma semana e eu tive que lhes fazer um roteiro para aquela semana. E elas acharam que, ao fim de dois dias em Nelas, que era muito pouco. Porque vieram na quinta e tiveram que ir embora no domingo de manhã e acharam que isto era muito pouco. Ou seja, foi uma boa forma de dar a conhecer a região, porque depois também queriam visitar o Douro, é quase obrigatório. Mas isto para dizer o seguinte, falámos há pouco da aproximação de Viseu ao Norte, mas o que é que o centro hoje tem para oferecer que não oferece o Sul e não oferece o Norte? Olha, uma das questões que tem a ver com o Sul é a questão do património, não é? Património Unesco, património classificado. E portanto, penso que poucos terão, como é o caso de Foscou, que tem dois patrimónios mundiais ou dois patrimónios Unesco localizados. Mas, efetivamente, enfim, em termos de produto turístico, Norte, Centro... São complementares? Eu acho que são complementares, porque, por exemplo, o Norte tem, obviamente, como o João dizia bem, muito mais património. O Douro, o Douro património da humanidade, portanto, é logo um peso muito significativo. Mas, por exemplo, no património histórico o centro tem, património Unesco, Coimbra, Tomar, Batalha, Caldas da Rainha, etc. Portanto, também tem outra técnica. E o que nós precisamos nestas áreas é... Vamos ver. Eu penso... Eu penso que nós, muitas vezes, como cidadãos, como portugueses que somos, temos muito esta perspectiva de que a minha capela tem que ser mais bonita que a tua e o cemitério fica bem na tua rua, não é na minha. Aliás, já falámos nesse sentimento no programa passado, não é? Exatamente. Portanto, assim nós não chegamos lá. O que nós temos é que fazer, efetivamente, esta complementariedade. Criar esta rede. Porque, pois, o operador, quando traz milhares de turistas por ano a um país como Portugal, se eles querem quatro dias, há a possibilidade de nós desenharmos um determinado tipo de produto ou circuito, como tu fizestes com os teus amigos de Curitiba. Mas se eles puderem passar uma semana, já lhe desenharias outro tipo de percurso e outro tipo de produto, correto? Complementar. Complementar. Ou seja... Hoje o enoturismo é muito procurado. Tudo bem, mas o Douro é fundamental. Tal, se calhar, uma visita à Fátima, nem que fosse duas horas, ou três, ou quatro... E sobre a Fátima ia mais à frente. Pronto, ou seja... Ou seja, todas estas complementariedades, todas estas diversidades... Eu no programa passado, se calhar, falei nessa variedade relacional. É isto mesmo que se pretende. É... Cada um tem o que tem. A Nossa Senhora da Lapa também parece-me que quer atingir outro desidrato ou outro destino. Cada um tem o que tem. Não tem problema nenhum. Cada um tem o que tem. Vamos é tentar agora, potenciando aquilo que melhor temos, cada um... Cada um tem uma coisa que é melhor que a outra, não é? Vamos tentando, potenciando isto, criar uma rede, criar produto turístico que, com o rancho folclórico, com as concertinas, porque há grupos aí de concertinas por aí fora, etc. Possamos fazer animação, podemos ajudar os turistas a passar uma noite super agradável, aonde quer que seja, e agora que estamos quase a chegar à primavera, se calhar até à beira de um rio, como o Dão, como o Voga, seja o que for, levando o rancho folclórico, levando as concertinas, etc. E eles passam ali uma noite super agradável, uma experiência de vida maravilhosa, mas funcionando como? A minha capela não tem que ser mais bonita que a tua. Se a tua já é bonita, vamos embelezar a tua, vamos ainda pô-la mais bonita, e portanto a minha até pode fechar-me para a manhã. E é esta rede, é esta complementariedade que eu falo quando digo variedades cruzadas. Nós estamos aqui a falar de turismo, já falámos no Douro, já falámos na Praia, e porque já foi tema neste programa da Mesa do Canto, esquecemos sempre da Serra das Estrelas, João. Sim, a Serra das Estrelas também. A Serra das Estrelas não devia ser uma marca. Eu acho que se pretende que ela venha a ser. Acho que neste momento há pessoas que estão direcionadas nesse sentido. Mas acima de tudo na promoção dos seus produtos. Sempre assente nos produtos tradicionais. É evidente que esse trabalho é um trabalho difícil, é um trabalho que deve desde lá... Eu queria chamar a atenção que é um aspecto muito importante, que acho que não foi esquecido por Viseu, nesta BTL, nesta apresentação que faz daquilo que são as suas potencialidades. Que é realmente a intervenção da escola neste particular. Ou seja, desde muito cedo, desde já, é necessário, e acho que vai haver ações nesse sentido, de envolver e de sensibilizar os alunos para aquilo que é a sua terra. Para o que é que são os seus valores, para o que é a sua história, para o que são as suas tradições. Só assente em gente nova, em gente que vai ser no futuro as bandeiras, os baluartes da defesa do seu património e da sua terra, é que realmente nós podemos ter este desenvolvimento sustentado, e que não é deste ano, que não é do ano seguinte, mas é que fica para sempre. Isso acontece na mesma, também, na zona da Serra da Estrela. Ou seja, este desenvolvimento terá que ser assente sempre nos seus produtos tradicionais, naquilo que é diferente, e nós temos o Queijo da Serra, que tem tão bem sido trabalhado aqui neste programa, pelos intervenentes que o conhecem melhor, e o Paulo Barracoza é um elemento que conhece como ninguém o queijo Serra da Estrela, e portanto é no fumeiro, é no queijo, é no tecido, na qualidade, na diferenciação, que realmente, quer a Serra da Estrela, quer qualquer outra região do nosso país, pode conseguir fazer diferente e atrair a gente. Luís, uma última nota, porque sei que tens aí um outro tema ainda para abordar, que tem a ver, e eu há bocado de dizer, quando falaste de Fátima... Mas se não abordarmos hoje, abordarmos, não pode ser problema. Quando falamos de Fátima, ouve-se muito hoje falar de Fátima, do próximo mês de Maio, mas também se fala também dos exageros que se andam a cometer em torno da visita do Papa à Fátima. O que é que isto pode trazer de positivo e também de negativo? Bem, vamos ver. Efetivamente exageros acontecem sempre, e às vezes nós somos completamente alheios a eles, e, portanto... Pedir 2.500 euros por um quarto numa noite é... Pois, eu sobre isso não vou dizer mais nada, acho que já foi tudo dito, acho que o Sr. Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima já disse o que disse, e, portanto, enfim, esperemos que esta visão mercantilista que a vida nos obriga também, de vez em quando, a termos, não seja efetivamente a visão dominante e possamos ter aqui algum equilíbrio, como a Justiça nos fala na balança, não é? Portanto, esperemos que haja aqui algum equilíbrio. É óbvio que a partir do momento que o Papa anuncia uma visita a Portugal, naquela zona do hemisfério português, há esta, e, portanto, as reservas que caíram em catadupla, e depois nós não temos... Está tudo juntando num rádio de quase 100 quilómetros. Não temos oferta para... Ainda por cima, tivemos aqui, para mim, quem sou eu, quem sou eu, mas, para mim, quando temos um Papa que vai e vem a partir de Fátima, e, portanto, não tem mais nenhum momento, nem em Lisboa, nem no Porto, nem em outro sítio qualquer, não esvazia, digamos assim, não tenta esvaziar Fátima. E, portanto, quer João Paulo II, quer Bento XVI, tiveram momentos fora de Fátima, o que ajudou, de certa forma... João Paulo II também. Exatamente, portanto, tiveram momentos que deu para... Como este Papa concentra tudo para Fátima, obviamente faz uma pressão, e há uma pressão muito grande, sobre aquele bocadinho do território. Não deixa de ser importante, porque a visita de uma figura... Agora, enfim, abstraímos nós da importância do Papa... A vinda de uma figura daquelas, como o Papa a Fátima, potencia, obviamente, exponencia, não potencia, exponencia o turismo. E, portanto, esperemos que haja aqui a possibilidade de ainda termos algum equilíbrio, porque, a dada altura, eu lembro-me, quando foi de João Paulo II, já só se pedia um sofá, uma cadeira, para poder passar um bocadinho da noite. E, portanto, mas deixem-me dizer o seguinte, que para mim parece-me importante. A fé, e não estou a falar de confissões religiosas, a fé move montanhas. João, sobre isto. Não, eu sou crente, visito Fátima com frequência, porque nós geralmente todos aqueles que estivemos ligados ao desporto pedimos sempre muita coisa para nós, e muito poucas coisas para os outros, o que é errado, não é? E, portanto, nós vamos a Fátima muitas vezes para agradecer e para nos penitencializar. Neste caso, há uma outra oportunidade de ouvir alguém que eu admiro imenso por ser a pessoa desprendida que é, pela tentativa que tem tido de mudar a mentalidade de uma religião que acaba, em alguns momentos, por estar caduca e que precisa de renovação, e a mensagem que ele traz de esperança deve ser muito importante. E eu relevava os outros aspectos que são colaterais e assentaria-se essencialmente na mensagem que ele vem trazer de esperança a um povo e a um mundo que, como nós sabemos, vive momentos de muita dificuldade. Acho que todos nós precisamos dessa mensagem, dessa palavra, e esperemos que essa palavra valha muito mais do que os 2.500 euros que nos pedem por um quarto. Olha, eu vou pegar nisso para... Luís, numa altura em que vemos a Europa, os Estados Unidos, e tivemos esta semana eleições na Holanda, e havia muita preocupação com a possibilidade de ter um Trump na Holanda, esta nova forma de estar da Igreja, nomeadamente do Papa Francisco, a forma como, como o João disse, desprendida, pode ajudar a mudar estas mentalidades todas? Bem, eu começaria por dizer que espero que ajude, quer dizer, portanto, estou convencido que sim. A Santa Amada Igreja tem sempre estes desidratos. Portanto, depois de um Papa muito populista, costuma ter um Papa menos populista, e depois logo de seguida volta a ter outro, enfim, mais pastoral, ou mais ligado às pessoas, e há, sem perder a matriz, sem perder a matriz, enfim, de raiz, e portanto, sem perder esses, chamemos-lhe, chamemos-lhe contributos da própria teologia, da base da teologia. É óbvio que este afeto, este afeto que o Papa Francisco transmite, e que procura transmitir, exatamente como eu consegui percebê-lo também em João Paulo II, foram, de certa forma, interrompidos por Bento XVI, que, de certa forma, era um bocadinho mais interiorizado, mais interior, mais de reflexão teológica barra pedagógica, e portanto, se nós visitarmos as encíclicas papais de João Paulo II, estou a falar dos Papas com quem convive melhor, portanto, Paulo VI, já muito mal, enfim, João Paulo II, enfim, João Paulo I, nem vou falar, porque foram, foram, foi um, muito curto, foram 28 dias, ou 38 dias, ou o que foi, depois João Paulo I, depois Bento XVI, e Francisco. E portanto, este Papa deu-nos logo a indicação de que até pelo nome que escolheu, e é um direito que assiste a cada Papa, escolheu o nome de Francisco, e portanto, pela primeira vez tivemos um Papa Francisco, ou seja, o próximo que tivemos Francisco, já será Francisco I. É um momento de abertura, vivido, porquê? Para já, a origem deste Papa, é uma origem da América Latina, aonde, efetivamente, a religiosidade, vive-se de outro, noutro contexto, e com outras dificuldades, não com, enfim, com a exuberância, e com a ponência, de outros, de outros territórios, ou de outras continente, e, portanto, a pastoral que o Papa Francisco nos deixa, ou nos está a deixar, é essa de proximidade, afinidade, simpatia, respeito, de amor pelo próximo, que são, efetivamente... Eu sou fã deste Pedro, eu sou fã, eu sou fã. Que é uma triste. Mas, ó João, se não te esqueces de João Paulo II, sou mais fã deste. Sou mais fã deste. Porque o João Paulo II, por exemplo, era extremamente preocupado com a juventude, eu cheguei a estar numa celebração com ele, no Parque Eduardo VII, e foi uma coisa maravilhosa. Sou mais fã deste, gosto muito deste populismo, porque nós temos a... porque nós podemos confundir o tipo de populismo, não é? O populismo é mais... que o desagradável é o do... é o daquele senhor holandês, o Gert Wilders, ou de gente como... Mr. Trump. Parecida, 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 parecida. Mas esse não tem um chefe de gabinete como o Papa Brasileiro, que é português, não é? Não, não sei. O chefe de gabinete, o chefe do escritariado do antigo. Porque realmente hoje é verdade que vivemos numa deriva de algum populismo, daquele populismo perigoso, e que realmente esta semana nós podemos ir fugindo um bocadinho à religião, e ir um bocadinho mais para a política, realmente nós estamos de parabéns, porque o dia de ontem podia ter sido um dia difícil para a Europa. Ontem acho que ganhou a democracia, ou que a democracia ganhou sobre o outro populismo, sobre o cercear das liberdades individuais, sobre o discurso xenófobo, bem representado pelaquela velha máxima que o senhor Wilders transmitiu, de que os países são para os seus naturais. Mais uma vez, parabéns de nós todos, os terminos nos foram recusados. A Europa, enquanto projeto de liberdade e partilha, saiu vencedora. E, portanto, esse é o populismo perigoso. O populismo do Pedro, deste Pedro, é um populismo são, é um populismo que ajuda o outro, ajuda o que está em dificuldade. Bom, vamos para o final. Luís, eu sei que ainda tu tens a tua ordem. Não sei se a tua ordem acaba nestes instantes finais. Não, pode ficar para outro dia, com certeza, não tem problema nenhum. Enfim, só dizer que continuamos neste trabalho, nesta, enfim, nesta apresentação e deixar só uma nota aos colegas, que são contabilistas certificados e que, e até mesmo as pessoas e aos ouvintes que consultem até, podem consultar o site da ordem para os ajudar na sua relação com a autoridade tributária. Eu vou aproveitar e vou trazer o meu IRS para te o tratar do assunto. E, portanto, não, deixaremos para outra oportunidade, mais oportuna, digamos assim. Mas dizer que, efetivamente, foi uma semana em que estive a trabalhar com a senhora candidata a bastonar da Ordem dos Contabilistas Certificados, a doutora Paula Franco, que apoio e que pretendo e tenho como objetivo que ela, efetivamente, seja eleita como bastonária. Só deixar aqui duas notas. A preocupação que sinto da parte da senhora candidata, da doutora Paula Franco, de transparência e de união entre a classe e na relação com a autoridade tributária, termos aqui dois momentos que me parecem muito importantes e que já fizeram parte de um outro momento anterior de uma petição pública que não teve sucesso e que foi a possibilidade da autoridade tributária disponibilizar a todos, quer aos Contabilistas Certificados, quer aos cidadãos, 90 dias antes da data limite da entrega da declaração a plataforma para a pessoa poder efetivamente entregar atempadamente e sem estresse a sua declaração e sempre que o sistema está em baixo, porque, efetivamente, a autoridade tributária tem que ter uma capacidade enorme para, de repente, receber 10 milhões de declarações, sempre que o sistema está em baixo e que não é possível a nenhum de nós registar operações com a autoridade tributária, o prazo ser automaticamente alargado e, portanto, com isso protegendo o contribuinte e o Contabilista Certificado. Dentro de outros objetivos que estamos a trabalhar conjuntamente com os colegas e que penso que aqui em Viseu brevemente acontecerá o encontro. Meus caros, vamos para o final. Queria deixar uma nota porque esta semana foi constituída, ou há cerca de uma semana foi constituída a confraria dos sabores luso-amazónicos Grão Vasco em Manaus, com a particularidade de um dos grandes dinamizadores desta nova confraria ser natural de Moimenta da Beira e, portanto, o Humberto Figueiredo é natural de Moimenta da Beira e foi o grande dinamizador desta confraria criada em Manaus. Também com a... Já agora fica essa nota também para a Ilied Farias que é uma descendente de... uma luso-descendente. São os tais casamentos improváveis. Exato, exato. São os tais casamentos improváveis, ó José Luís. É. Em Manaus, portanto, está o nosso amigo Humberto Figueiredo. Eu espero que sim, até porque entre nós e o Brasil olha, venha o diabo e escolha. Meus caros, voltamos para a semana. Para a semana. Muito obrigado. Um ótimo dia do pai.